E a hora de receita aqui no Vídeo de Saúde, hora 2 né Filipe, parte 2, porque ainda vai ter a parte 3 também. Olha, a gente nunca conseguiu fazer 3 receitas no Vídeo de Saúde, você está fazendo um milagre aqui hoje. Um milagre, praticamente. Mas as receitas são fáceis, acontece que você tem pedido receita de leite de soja, receita de leite de castanha, e o Filipe está demonstrando aqui, porque a gente já tinha feito até um ou dois tipos de receita, receita de leite de arroz, de leite de aveia, mas essas daqui realmente a gente nunca tinha feito, sabia? Não sabia, não sabia, mas em primeira mão. Então, receita prática, fácil e demonstrando para você, essa é uma dúvida sua. Daqui a pouquinho também você vai aprender aqui a dieta para ganhar peso e ganhar peso de forma saudável. Mas vamos à receita aqui, a segunda receita de hoje, Filipe. Com a castanha do Pará, é a mesma sequência. A única diferença, quem está em casa e puder fazer assim, ó, abrir a castanha do Pará no meio e verificar se ela estiver muito marrom... Ah, essa vai dar trabalho, hein, Filipe? Então, se for aplicar uma por uma, não dá para só olhar meio por cima, assim? Se você ver uma que está mais marronzinha, para tirar fora? Olha, a castanha do Pará, a gordura dela consegue saturar. Se ficar muito tempo fora, se está velha... Se ficar muito tempo fora, passar do tempo dela... Ó, essa daqui eu acho que não está boa, ó. Pega aqui, vamos mostrar. Pronto, vamos abrir ela. Aqui está. Vamos abrir ela, para ver como é que ficou. Olha, ela está branquinha. Ah, está boa, então. Que beleza. Então, a gente tem que estar sempre olhando, gente. Às vezes a gente compra uma castanha do Pará nova, de uma outra saca, de uma outra loja, então é bom sempre verificar. Sabe, eu acho que o melhor leite de castanha do Pará vai ser feito sabe aonde? No Pará? No Pará. E em Manaus também, porque aquela castanha aqui, você morde, já sai o leitinho. Ela está suculenta, verdinha. Gosta diferente, não é? Vamos lá. Eu quero ir para Manaus, é só me convidar, viu, gente? É só me convidar para ir para o Pará, que eu vou também aí provar o leite de castanha. Você vai comigo, Felipe? Vou, com certeza. Equipe Vida e Saúde no Pará. Olha que beleza. Tá, então você não deixou de molho nada. Pegou as duas xícaras e vai colocar aí. Duas xícaras inteirinhas. Não precisa de molho, não precisa de nada. Vou colocar menos aveia nesse leite, tá bem? Para ele ficar um pouquinho mais aguado, tá legal? Mas ele não fica aguado, não. Ele vai ficar um pouco menos espesso, na verdade. Um pouco menos espesso. Isso. Vamos lá. Então, aqui está um mel, mais meia xícara de mel. Olha que beleza. Bem simples, bem fácil. Você que está em casa não vai ter dificuldades. E eu vou colocar a pitada de sal para quebrar o doce. Para a gente completar, eu vou usar quatro xícaras de água. Felipe, você sabe que tem gente que faz o leite naquelas máquinas de fazer leite. Você já viu? Já vi. Super fácil, super prático. Aquela mecânica, né? Aquela vaga, os chineses, os japoneses. Aqui na clínica tem o Rafa também, que está trabalhando com uma máquina dessas de leite de soja. De leite de soja não, na verdade ela serve para todos os leites, né? De grãos, né? A maioria dos grãos a gente consegue tirar o leite. Então, está lá. Quatro xícaras de água, praticamente um litro. E agora a gente vai bater. A gente vai colocar só um pouquinho de aveia. Tá bem? E vamos bater. Um pouquinho é o quê? Meia xícara, um quarto de xícara. Um quarto de xícara. Eu vou deixar bater muito, para a gente não ter essa necessidade. E a gente vai então já fazer com que ele seja... Acho que deu, hein, Filipe? Tô. Senão eu vou derrubar a massa aqui, não vai rolar. Quer voltar aqui a massa? Olha só. Olha o cheirinho. Leite de castanha do Pará também é muito bom. Agora, sabe um que eu fiz em casa que eu amei? Qual? O sabor ficou ótimo. O leite de amendoim. O diretor já falou aqui. Eu já fiz a propaganda para todo mundo. Leite de amendoim. Eu consegui comprar o amendoim sem casca. Fica igual o leite de amendoim. E eu imaginei assim, não, não vai ficar muito bom não. Porque o amendoim é mais forte, né? Mais forte, com certeza. Mas ficou muito bom, Filipe. Podemos fazer o teste. Quem sabe eu não invento uma próxima receita aí na próxima semana. Quase que eu perco tudo. A gente entra com uma receita novinha. Usando o próprio leite de amendoim. Vamos lá. Ó, foi muito rápido. Foi, eu acho que de preparo. Teve aí 10 minutos no máximo para estar com o leite pronto aí, todo coado. Super saudável. Uma delícia. Maravilhoso também. Maravilhoso mesmo. Esse não ficou tão espesso? Não. O que eu mais, assim, o que mais eu gosto de saber é que eu tô bebendo saúde. Não tô bebendo alguma coisa que é gostosa, mas que não vai fazer bem no estômago. E posso dizer com toda segurança, gostoso, gostoso. Bom, Filipe, vai preparando aí que vai ter mais um. Daqui a pouquinho você vai aprender aqui o leite de soja. Mas agora a gente vai aprender a ganhar peso. Se você é magrinho igual eu, e às vezes tá precisando ganhar peso, eu não tô querendo ganhar peso não. Mas tem muita gente magrinha por aí querendo ganhar peso. Tudo bem, Adriana? Prazer em receber você aqui. A Adriana é nutricionista lá do ambulatório do Hospital Adventista aqui em São Paulo. Isso. E ela gentilmente cedeu o convite, eu quero agradecer a administração também do hospital que emprestou essa profissional aqui pra gente, pra ensinar a ganhar peso. Não é um pedido muito comum, mas eu imagino que os homens queiram mais ganhar peso do que as mulheres. Olha, eu tenho, no consultório, eu atendo muita mulher também que quer ganhar massa magra. Elas vêm, geralmente, realmente, a maioria, né, são os homens, porque eles querem, né, ficarem fortes, né. Mas as mulheres também procuram muito pra ganhar massa magra. Mulheres mais novinhas, assim. As, de repente, adolescentes. As adolescentes, isso. Mas elas procuram muito pra ganhar. Ai, como é que eu faço? Eu sou vegetariana e quero ganhar massa magra. Tem como? Tem sim, com certeza. Então, mostra pra gente. A gente tem aqui duas opções de refeições. Isso. Você vai comparar uma que pode e outra que não pode? Como é que é o esquema? Isso. Eu vou começar falando, então, que toda alimentação, tanto onívora quanto a alimentação vegetariana, ela tem quatro regrinhas, né. Ela tem que ser uma dieta adequada, tem que ter uma harmonia, tem que ter cuidado da qualidade e também da quantidade. Tá. Essas são as quatro regrinhas da nutrição. Quando se fala em ganhar peso, mas ganhar peso com saúde, a gente não pode esquecer de um fator importante, que é a atividade física. Por quê? Tudo bem, a parte da alimentação eu vou adequar, eu vou cuidar, só que se não tiver uma atividade pra gastar, vai, no caso, vai armazenar em forma de gordura. Aí vai ficar, vai ganhar massa gorda, né. Isso. Ninguém quer ficar com massa gorda. Então, aqui é massa magra. Tá. Então, por isso, o que que eu montei? É muito importante, quando se fala de ganhar massa magra, é pensar numa atividade física que melhore, que agrade a pessoa, tá. Então, nós temos que nos preocupar com a alimentação pré-treino e a alimentação pós-treino. São alimentações muito importantes. É lógico, tem que tomar um café da manhã bem variado, com fruta, com carboidrato, né. Toda refeição tem que ter um grupo de cada alimento, um energético, que são os carboidratos, tem que ter uma proteína e tem que ter um regulador, que é a fruta e a verdura. Tá. Tá bom? Então, aqui, diferente, quando nós vamos começar um treino, então, meia hora antes do treino, é importante, então, que se faça uma alimentação com carboidrato. E, geralmente, as pessoas falam, mulher principalmente, nossa, mas carboidrato engorda. Mas por que o carboidrato? Aqui, tem uma torrada com mel e uma fatia de pão integral. Com geleia. Com geleia. Isso. Por quê? Esse carboidrato é um carboidrato que vai rapidamente ser absorvido e vai pra corrente sanguínea e vai dar energia pra você fazer a sua caminhada ou, então, quem vai pra academia. Qual que é a atividade física? Sim. Tá? Então, aqui, vai dar aquela energia pra uma, duas horas. Não passa disso uma atividade física. Depois, nós temos que ter uma preocupação também, por quê? Aqui, a gente já colocou o combustível, mas esse combustível, ele já foi embora. Rapidinho. Já foi rapidinho. Nós temos estoque de carboidrato no músculo e temos também no fígado, mas eles rapidinho já vão embora. Então, aqui, depois a gente tem que ter um cuidado com a alimentação pós-treino. Então, aqui tem um sanduíche, muito gostoso, parece que tá gostoso aqui o sanduíche. Com queijo branco, com tofu. Aqui é o tofu, isso. Nós montamos com o tofu, então, seria o pão integral também, tá? Sempre eu dou essa dica, pão integral, gente, tá? Que tem um carboidrato de boa qualidade. Pão integral e proteína. Então, quando se fala em pós-treino, é a proporção de dois pra um. Então, tem que ter um pouco de carboidrato e mais proteína. Azeitona é fonte de proteína. Azeitona, aqui, no caso, nós usamos o tofu. E o carboidrato integral também tem proteína. E o carboidrato tem proteína, muita fibra, que vai ajudar também no ganho da massa. E é um carboidrato de boa qualidade. Pra finalizar, Adriana, existe alguma coisa? Porque, na verdade, sim, essa é uma dieta que a gente indicaria pra quem quer perder peso também. Também. E eu recebo muitas perguntas. Teru, o que eu faço pra ganhar massa? Muitas vezes eu não sei o que responder. Eu indico, às vezes, o levedo de cerveja. Tá certo? Isso. Então, no caso, as vitaminas. Então, a gente pode usar uma vitamina com... Porque pra ingerir o levedo, né? Então, pode usar e abusar da quinoa, do amaranto, que são fontes de proteína. E o levedo faz uma vitamina com uma banana, com uma fruta. Ah, às vezes eu tomo comprimido. Aquele que é apertadinho só é fácil de tomar. Aquele comprimido também. Só tomar cuidado também com a quantidade. Por isso é importante procurar um profissional pra adequar na dieta. Que tudo em demasia pode fazer mal. Obrigada, Adriana. Aliás, eu quero convidar você pra provar o leite de soja que o Filipe tá preparando ali pra gente. Pra ver o que você acha. Claro. A gente já aprendeu hoje aqui o leite de amêndoas, o leite de castanha do Pará. E você que, por um acaso, perdeu essa receita, pode encontrar aí no blog novotempo.com.br Vida e Saúde. Esse é um pedido de muitos telespectadores que estão querendo substituir o leite. Eu acho que você também recebe bastante, assim, dúvidas, né? O que eu posso substituir? Tá aqui agora uma opção. Legal. Vou passar até pros meus pacientes a receita. Olha, legal. Felipe, você já preparou? Já tá preparado. A gente só vai provar agora. Segue a mesma sequência, fácil, da última receita que a gente já passou de leite. A única diferença da soja é qual que é? Ela tem a necessidade de ser fervida três vezes pra se perder a substância que ela tem e se amorecer o grão. Não é cozida, é fervida. Fervida. Então a gente ferve uma água, joga ela dentro, escorre, ferve outra água, coloca novamente, escorre novamente, ferve isso por três vezes. Reserva, fervemos outra água, colocamos então aquela soja no liquidificador e batemos com a água fervendo. Mesma receitinha dos outros. Vamos tomar, Adriana? Meia chocra e um quarto de aveia. Tá bom? Ficou cremoso, ficou gostoso. A aveia deixa esse... Esse cremoso. Agora é o seguinte, existe muito preconceito contra soja. Existe. Vou falar pra você, não ficou com gosto de leite de soja, você sentiu, Adriana? Não ficou aquele sabor residual da soja. Aquele forte, né? Ficou gostoso. Muito gostoso. Acredite, faz aí na sua casa e depois conta pra gente o que você achou, né, Filipe? É bom a gente receber esse feedback, né? Com certeza. E uma coisa, a gente que tá acostumado a comprar agora tudo de caixinha, tudo industrializado, e é um gosto tão superficial. E esse aqui não, é um gosto verdadeiro, um gosto saudável e natural pra você. Tá joia. Adriana, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Que bom. Filipe, muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado a você. E obrigada a você pela sua audiência também. Olha, é muito bom poder falar com você, é muito bom poder participar da sua vida. E que Deus abençoe que você possa fazer essas receitas, que você possa seguir essas dicas pra mudar de vida. Amanhã tem mais Vida e Saúde. A gente vai aprender um pouquinho sobre a postura que você precisa ter no carro. Nós vamos também conversar sobre o acidente doméstico, o especial que é queimaduras. E muito mais. Tudo aqui no Vida e Saúde de amanhã, às 4h30 da tarde. Tchau e até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.